Ei, cuidado com os invejosos. O invejoso não tem inveja do que você tem. Ele tem inveja de quem você é, pelo simples fato de ser alguém abençoado por Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser morto, porque era abençoado por Deus. Abel foi morto pelo sermão sem fazer nada, porque Deus o escolheu para ser abençoado. José foi jogado na cova, foi traído e odiado pelos seus irmãos, sem fazer absolutamente nada contra eles. Davi teve que abandonar Israel por causa da inveja do rei Saúl. E não adianta. Enquanto estivermos nessa terra, haverá inveja. O invejoso se corrói por dentro quando vê você conquistando, prosperando, saindo do chão, saindo do lugar, alcançando as mudanças na sua vida. O invejoso não quer a sua felicidade. Ele quer que você não seja feliz. Ele quer ouvir os teus sonhos, mas não quer que você realize eles. É assustador, né? Eu sei. O invejoso age contra a sua vida mesmo se você não fazer nada contra ele. O invejoso se aproxima de você em busca de notícias ruins, mas se frustra com as notícias boas. O invejoso se aproxima como um amigo, mas por dentro te persegue como um adversário. Por fora ele aparenta simpatia, mas por dentro está cheio de potridão. Há um provérbio que diz que a inveja é a podridão dos ossos. Talvez você está aí se preocupando, pensando, por que essa inveja toda contra mim? O que eu fiz? Você não fez nada. Você simplesmente foi escolhido por Deus para ser abençoado. Às vezes você conquista alguma coisa com tanto sacrifício, com tanto suor, com tanta luta, que automaticamente você fica tão feliz que quer compartilhar essa notícia com as pessoas. Mas o invejoso, quando ouve isso, fica furioso por dentro, se morde de raiva, cruza os braços e finge que está feliz por você. O invejoso não te ama. Quem te ama fica feliz quando Deus te abençoa. O invejoso procura te amaldiçoar e só fica feliz quando descobre que as coisas deram tudo errado para você. O invejoso te olha da cabeça aos pés e procura um defeito. E quando não acha, inventa. O invejoso não entende que a solução não é a inveja. Não precisa impressionar o mundo para ser abençoado por Deus. Apenas ser verdadeiro e transparente por dentro e ter a alma limpa. Talvez nos últimos dias você anda preocupado por ter sido alvo de inveja. Mas não se preocupe com isso. Os invejosos que acompanham a sua vida para ver a sua queda, eles mesmos serão as testemunhas de que você é alguém abençoado por Deus. E aí E aí E aí E aí Amém.